Eu tenho um helicóptero! Tchau! Eu também tenho um helicóptero! Eu também tenho um helicóptero! Bye bye! Eu também tenho um helicóptero! Eu também tenho um helicóptero! Eu também tenho um helicóptero... Nem um zigue-zigue eu tenho! Filha, filha, filha! Olha o que a mamãe trouxe pra você! Uma VBR Borne! Toma! Deixa eu ver também! Mas, Joana! Você jogou a VBR Borne da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Ô, mãe! A vaquinha tá mexendo comigo! Tá não, menina! Tá não! Não tá não, é? Ó ela ali! Ah, vaquinha malcriada! Pera aí que você vai se ver comigo! Isso, maninha! Pega ela! Pega ela! Pega ela!